O R. Kennedy, ele perguntou aqui o seguinte, Jesus diz que vai ressuscitar os mortos salvos no último dia. Então, o dia do arrebatamento secreto é o último dia mesmo ou terão mais sete anos após? Abraça que é sua, ele já vai. É, ele perguntou para os três. Só encaixa no pré, eu acho. Tá. É, dificuldade. O último dia não é um dia de 24 horas. Então, essa ideia, dia do Senhor, dia de Cristo, a gente tem, é que, é isso que é um problema, às vezes, da tradução. A gente fica pensando no nosso relógio. Então, assim, primeira resposta é essa. Segundo, é que por ocasião do arrebatamento, 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15, a ressurreição está aqui envolvida. É concomitante, é a primeira ressurreição e arrebatamento. É concomitante. Tanto em 1 Coríntios 15, quanto também em 1 Tessalonicenses 4. Inclusive, com a transformação dos corpos dos vivos. Mas, em Coríntios 15, que você citou, fala a última trombeta. A última trombeta também não é a última trombeta? A última trombeta é a última, mas não necessariamente a sétima. Tem alguma trombeta depois da última, então? Eu não sei. Aí tem que perguntar para o Senhor. Mas a última trombeta, a relação que você faz direto da última trombeta de 1 Coríntios com Apocalipse, com as sete trombetas, isso é por tua conta. Então, o Paulo falou que é a última trombeta. A última de qual série, então? Não sei. É você que está colocando ela na série de sete. Então, a última trombeta, a gente tem que colocá-la em qual? Não sei, querido. O pré coloca onde? É a última. A última desse momento, desse evento. Então, a última trombeta, a ser tocada, é o momento do arrebentamento. E elas são muito diferentes, Pastor César. A trombeta de Apocalipse, de Apocalipse 13 em diante, são trombetas de juízo. A última de juízo? Não, as trombetas todas... Não, não, eu estou falando da última trombeta. A sétima é juízo. A sétima trombeta, inclusive, ela vai desencadear ainda as taças. Mas ela já é juízo. Vamos lá. Se você pegar a concordância qualquer e colocar a palavra trombeta, vê onde aparece a última vez. Diz assim, ó. O sétimo anjo tocou a trombeta. Houve grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Os vinte e quatro anciãos se encontraram sentados no trono diante de Deus. Prostaram-se sobre o seu rosto, adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, tal, tal. Tu que és poderoso e porque assumiste teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Para se dar o galardão aos seus servos, os profetas, os santos. Você crê que os galardões já foram dados lá no capítulo quatro pra frente. Chegou a hora de dar os galardões pros seus servos, seus santos, tal. Onde está tendo esse juízo todo aqui? Aqui não está falando da volta de Cristo? Não está. Não? Tá bom. É assim, deixa eu explicar a questão das trombetas, é assim. É que a gente, com a visão pré-concebida, a gente vai fazendo ligações e não necessariamente. Não necessariamente. Então, por exemplo, nos parece que são contextos diferentes. Sete selos, sete trombetas, sete taças, é período de juízo. Não tem arrebatamento, não tem primeira ressurreição envolvida, não tem nada. Quando a trombeta aparece em 1ª Trombeta e Coríntios, é redenção, é boas novas, é coisa boa acontecendo. Então, é um contexto diferente. Eu não tenho autorização de fazer essa vinculação, por mais que eu seja atentado a isso. Pode até parecer uma coisa ser automática, mas não é. Então, primeiro, os contextos são diferentes. Segundo, trombeta em 1ª Trombeta e 1ª Coríntios, será que é de fato uma trombeta sendo tocada? Primeiro, Apocalipse 1 e 10, vai falar da voz de Deus como de trombeta. Então, assim, tem tanta coisa envolvida nessa questão. Ah, tem a festa das trombetas também, entre as sete festas judaicas, né? Tem a festa das trombetas. Para que elas serviam? Para reunir o povo de Deus. Então, alguns estudiosos entendem essa última trombeta, o toque da trombeta, aqui em 1ª Transalancenso, em Coríntios, como, talvez, vinculada à ideia da festa das trombetas, que se tocava trombeta, ou aquelas duas trombetas de prata de Números, capítulo 10, que fala para a reunião do povo de Deus. Então, tem muita coisa envolvida. A gente não pode ir assim no piloto automático, não, a última trombeta é a sétima de Apocalipse. Não, alto lá, calma. Mas, então, você não sabe qual que é a última também, então. Então, você não é a última mencionada na Bíblia, você fala que é qual? Não, ela é a última nesse contexto. Mas não quer dizer que esse contexto é o contexto das sete trombetas de Apocalipse. Mas, de qualquer forma, o contexto... Entendeu? No toque da sétima trombeta... Não, né? Claro que não. Contexto, já deixa claro, no versículo 18. Na verdade, as nações enfureceram, já citei isso, como é a grande tribulação. Chegou, porém, a tua ira. Então, quer dizer, esse porém já demonstra que são eventos diferentes. As nações enfurecidas é a grande tribulação. Chegou, porém, a tua ira. Duas coisas diferentes. E quando chega a ira, é que ele diz... E o tempo determinado para serem julgados os mortos. Para se dar galardão... Para serem julgados os mortos, já indica a ressurreição. Porque os mortos não podem ser julgados mortos. Isso é por sua conta. Isso é por sua conta. Não, mas eu estou lendo. Para serem julgados os mortos. A última trombeta é para julgar os mortos. Para serem julgados, porque o julgamento é após a ressurreição. Então, é nesse momento que os mortos ressuscitam, no toque da sétima trombeta. E para se dar galardão aos seus servos. Então, eu disse por sua conta, porque o texto não está dizendo isso. Sim, o texto está dizendo que é o tempo... Que eles ressuscitam? Sim, para julgar os mortos. Para ser julgado. Então, mas julgado é ser ressuscitado? Mas eu vou ser julgado morto? Eu nem vou saber a minha sentença. O homem está ordenado morrer uma só vez. Vindo depois disso o juízo. É o juízo, é o tempo de ser julgado. Não precisa ressuscitar para juízo. Você está ligando uma coisa a outra por sua conta. É isso que eu quero dizer. Para mim está claro, né? Para se dar galardão aos seus servos profetas. Ou seja, também é o tempo de galardoar a igreja. Então, para mim, está claro que isso aqui... Na última trombeta acontece na última trombeta. É a vida de Cristo. Está, inclusive, concordando com Daniel, capítulo 12 também. Que fala que... Na invasão de anticristo ali em Israel, Ali, Miguel se levanta e aí ele fala que ocorrem essas duas coisas. A ressurreição dos mortos e a glorificação dos corpos. É justamente naquele tempo ali. É alinhado com a vinda de Cristo. E depois disso segue-se ao período da ira de Deus. Eu creio... Até creio também como pastor que quando Paulo fala das trombetas... Finalmente, ele concordou numa coisa. Não, eu vou falar assim. Eu acredito... Agora eu vou discordar de uma parte lá atrás do pastor. Eu acredito que tudo que Paulo fala, ele tira dos profetas. Tudo que Paulo faz, escatologia, vem de Daniel, vem de Ezequiel, vem dos profetas em geral. E quando Paulo fala das trombetas, eu também acredito que ele fale das sete festas de Israel. Porque a última trombeta, de fato, como pastor, é o toque, eles têm lá o teruá, né? Tequiá. Rosh Hashanah, né? Que é o festival das trombetas. É o toque das trombetas. Tem o nome lá. Então, o apóstolo Paulo... E é pra juízo aqueles toques? Ou é pra reunir o povo de Deus pra... Pra adoração, pra o dia de adoração? Então, mas quando há esta reunião do povo, na vinda do Messias, quando ele vem e ele reúne o seu povo, é a ideia do arrebatamento. Nessa reunião já é o arrebatamento. Automaticamente segue-se isso o juízo. Depois desse arrebatamento, o que vem? Só vem juízo a partir daí. Então as coisas estão alinhadas. O toque da trombeta, a gente não pode falar se é juízo ou essa salvação, porque depende do povo. Mas os salvos serão arrebatados na sétima trombeta e o juízo vai começar também pelo toque da sétima trombeta. O que está em questão aí é se a pessoa está salva ou se não está. Pra mim é essa questão de Apocalipse, onde fala da sétima trombeta, de fato fala da vida de Jesus aí. E aí, posso acrescentar uma coisa? Fale. Porque aí, se a gente olhar Apocalipse 14, eu acho que deixa bem claro que Jesus Cristo, depois que ele volta, ele está na terra, com os 144 mil que estão em Sião. Sião não é céu, é terra. Ele está em Sião, cumprindo o que foi citado de Paulo, Romanos capítulo 11. Em Sião, de Sião virá o libertador, ele estará em Sião. Os 144 mil seguem a ele por onde ele estiver, mas ele está na terra. E, chegando lá no versículo. Qual versículo o senhor está lendo? Agora Apocalipse 14, versículo 19 e 20, diz assim. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios do cavalo na extensão de 1600 estados. O que ele está dizendo aqui é que quando Jesus Cristo vem, ele vai fazer a colheita, a vindima aqui, ou a colheita. E ele vai pegar alguns e vai lançar fora dos muros da cidade. E lá, fora dos muros da cidade, é que vai acontecer a grande dia da ira de Deus. Portanto, dentro dos muros da cidade, no caso Jerusalém, a ira não alcança lá. Porque as coisas acontecem fora do muro da cidade. Os salvos estão dentro de Jerusalém. Jesus Cristo está na terra aqui quando a ira começa. Eu sou de uma posição, eu entendo que o arrebatamento não é algo para o céu. O arrebatamento é para Israel. Isso concorda com o que, inclusive, o pastor César leu. Mateus capítulo 8, versículo 11 e 12. O termo reino dos céus ali é o reino vindouro, é o reino que vem. Então, lá em Mateus 8, estou falando rápido aqui, por causa do tempo aqui, mas espera lá, é rápido. Mateus 8, a Bíblia diz assim, 8, versículo 11 e 12, eu vou ler. Digo-vos que muitos virão. Quando Jesus fala virão, é para onde ele está. Ele está onde? Ele está em Israel, está em Jerusalém. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, no reino dos céus. Veja o que ele fala, virão para o reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino, então você veja que não é céu, é terra. Os filhos do reino serão lançados para fora, que é o que tem a ver lá com o apocalipse que nós vemos agora. Serão lançados para fora dos muros da cidade, aonde vão provar a ira de Deus. E é ali que haverá choro e ranger de dentes. Então, o que eu quero passar com isso é que Jesus Cristo vai vir, vai reunir os salvos em Israel. Aqueles que são judeus, respondendo uma pergunta que foi feita. Judeus que não foram convertidos serão lançados para fora, não vão ser salvos só por serem judeus, porque os filhos do reino serão lançados fora. Obviamente que não se converteram ainda. E depois que for lançado fora, aí então vai se cumprir Apocalipse capítulo 14, onde vai começar a ira de Deus, fora dos muros da cidade. O senhor vai ter que escrever sobre isso, né? Porque é difícil acompanhar o raciocínio teu. É, eu falei muito rápido. E é inédito. Eu sei. Inédito no sentido de que não representa uma escola de pensamento, como o MES ou o MIDE que o senhor está aqui representando. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti